Vai Nádio Sofé Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra é uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra é uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Nunca Salvador FM Salvador Coisa boa